E ainda temos gente pagando penas altíssimas, com Alexandre de Moraes pintando e bordando. Essa casa precisa de impeachment, esse cidadão. É o que disse Jaime Bagato. Olha, quem vota contra o impeachment dele, já se declarou. Fica mais bonito do que quem se esconde, sabe? Quem se esconde, quem não tem coragem de botar a cara. Nós não estamos aqui nomeados por um CC5, por alguém, nós viemos aqui pelo voto popular. E o povo está falando na rua o que faz o Senado. Aí a gente tem a declaração do presidente do Senado. A Câmara vota para conter o avanço, senador Alain. O avanço das injunções do Supremo no Legislativo. Para que existe Senado? Para nada. Nós somos um vazio, um oco. Para que existe Câmara? Para nada. Para discutir em comissão, discutir em comissão, discutir em comissão. Vem para plenário, vota. E o Supremo diz, não, não, é inconstitucional. E aí, lá é aprovado e eles comemoram. Entrevista do presidente do Senado. Não darei prosseguimento, porque é inconstitucional. Não é o senhor que diz que é constitucional ou não é constitucional. O senhor é presidente dessa casa. O senhor não tem que dar entrevista. O senhor consultou quem? Você foi consultado, Alain? Eu também não fui, não. Reuniu quem? Falou pelo telefone com os mais próximos? Ligou para quem? Para dar essa declaração? Porque eu não sei. Eu sou senador, eu sou alguma coisa aqui. Aí o presidente Pacheco, você vota na CCJ, Pacheco? Você vota nas comissões de mérito? Não, qual o seu papel? É o rito da casa? É agir como presidente e votar o que for aprovado na CCJ? Tem um conhecimento jurídico, muito profundo, e eu sei disso, respeito, né? Tem um conhecimento jurídico. Mas se fosse candidato a presidente, a ministro do Supremo, jamais teria meu voto. Porque eu jamais vou... Porque nunca julgou nada. E vai para lá, a lei, quanto mais frouxa, melhor para eles. Qual é essa relação, então, que o Supremo dá uma ordem e o presidente dessa casa cumpre? Já vai dando entrevista dizendo, nem vem que não tem. E aí ele fala, né, nas decisões monocráticas, que também não foi uma iniciativa dele. Saiu dele. Ele foi o autor da PEC, mas foi por força do plenário. Foram senadores se posicionando, se posicionando. Então, presidente Pacheco, então, quer dizer que tudo é a revelia, o senhor dá a entrevista e está tudo certo. Está tudo resolvido. Combinou com o governo, combinou com o Supremo Tribunal Federal, que manda em tudo. Alexandre de Moraes, precisa pagar pelo sofrimento que está impondo a homens, mulheres, filhos, ófãos, adolescentes, mulheres viúvas. Nesse país, está na conta dessa gente e ele não faz isso sozinho. Ele faz isso sozinho. Os deuses do Olimpo, no Brasil, que são eles. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Onde estão as provas? Ele cria as provas. No aeroporto de Roma, deram um tapa no pé do vidro do filho dele. Meu Deus, que coisa trágica. Bateram no filho do ministro. O ministro já mandou investigar. A polícia federal está atrás. No final, eu descobre que é o filho do ministro que bateu no cara. Que porcaria é essa? Hã? O que é isso, cara? Ah, você mostrou, falou na tribuna, já tem um inquérito contra você. Você vai depor no inquérito. Ah, eu posso já estar arrumando, é outro para mim. Falando nisso aqui, mas é ditador. Como que um país de mais de 200 milhões de pessoas, de homens lúcidos, inteligentes, que futuro querem para os filhos de vocês? Que futuro querem para os netos de vocês? Que futuro querem para os netos de vocês?